25, o processo 48.500, 15, 24, 2014, 17. A alteração da potência instalada de referência da UHE E01A, localizada no Rio da Prata, sub-bacia 86, no estado Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor André Petone. Trata-se da análise do pedido de reenquadramento da UHE E01A, situada no Rio da Prata, Rio Grande do Sul, identificado por estudos de inventário hidrelétrico aprovado pelo despacho 3.430, de 2013, que selecionaram oito aproveitamentos hidrelétricos. O pedido, feito pela Alupar Investimentos, foi objeto de análise pela extinta SGH, que emitiu juízo por meio da nota técnica 431, de 25 de agosto de 2014, indicando a possibilidade de se estabelecer novo patamar de motorização do empreendimento, com menor potência, 50 MW, quando comparado com a referência aprovada em inventário, que era com 54,75. Para tanto, valendo-se do conceito de energia firme aplicado aos aproveitamentos com potência superior a 30, seguindo as orientações emitidas no parecer técnico que aprovou o estudo de inventário, a superintendência realizou diversas inferências na simulação energética, identificando o intervalo de motorização variando entre 48 e 50 MW. Em decorrência dessas simulações, atendendo ao conceito de aproveitamento ótimo, a unidade organizacional concluiu que o nível de motorização no patamar de 50 MW seria o ponto ideal de capacidade instalada, haja vista que absorveria quaisquer desvios metodológicos decorrentes de hipóteses adotadas nas diversas modelagens atinentes ao caso. Em 1º de setembro de 2014, a matéria foi distribuída a esta relatoria. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O aproveitamento foi identificado em estudo de inventário e situa-se no trecho baixo do Rio da Prata, remanescente entre as usinas em operação comercial conforme a configuração contida na tabela 1. Temos a usina de Jararaca, depois essa usina E01A e a usina de Montes Claros. A SGH mencionou que o agente, nas avaliações energéticas, alterou o posicionamento do eixo, sem que isso produzisse qualquer interferência com os demais níveis operacionais das usinas adjacentes. Na nota técnica 431, a SGH manifestou-se pela redução da potência de 54,75 MW para 50 MW, amparada nos resultados de estudos de motorização baseados no conceito de energia firme do período crítico do Sistema Interligado Nacional. Registrou que ajustes adicionais deveriam ser efetuados em fases posteriores à do inventário, contexto em que se estabeleceria a confirmação da potência ótima decorrente do estudo detalhado e da conjuntura econômica futura do setor elétrico. Com base em tal exposição, considerando que consta o processo 48.500.015.24.2014.17, voto por conhecido o recurso interposto pela Alupar, em face do despacho 3.430.2011, emitido pela extinta SGH e numérito dali parcial provimento para alterar o despacho 3.430, de 23 de agosto de 2011, a fim de estabelecer em 50 MW a potência instalada de referência do aproveitamento E01A, situado no Rio da Prata, Estado do Rio Grande do Sul, e disponibilizar o eixo para que eventuais interessados se credenciem, a fim de elaborar o projeto básico nos termos da resolução 412, de 2010. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecido o recurso interposto pela Alupar, investimento S.A. em face do despacho 3.430.2011, emitido pela extinta S&P de gestão de estudos hidroenergéticos, SGH, e no método, dá-lhe parcial para o método, nos termos do voto do relator. Então, eu vou fazer o relator. Então, eu vou fazer o relator. Então, eu vou fazer o relator.